O ultimate gasta, tordoado, exe o ultimate do Brown, já se aproxima também o ultimate do Octane, ele vai pra cima justamente da Ashe, ela acaba sendo eliminada, o Mikão ainda está vivo, teleporte do Yang, pode ser na luta que a Vivo Cage tanto queria, o Carioca ainda vai cair na sequência, enquanto isso o Cabo utiliza o cronômetro, mas vai ser prontamente eliminado, é só questão de tempo, Double Kill do Jogster! Fala galera, mais um Pequenos Detalhes Grandes Jogadas, na primeira fase da escalada tivemos um jogão entre RPG e Vivo Cage, e hoje vamos entender melhor o trabalho de mapa da Cage, que faz deles uma grande ameaça nessa fase eliminatória, então vamos aos detalhes. A Cage busca ganhar espaço na rota inferior, e o setup deles começa cedo, a rota superior já está melhor para Yang, que tem 30 tropas a frente e já destruiu a torre, enquanto Yang avança a rota, Carioca aparece na visão avançada da Cage, com isso, a movimentação começa. O Top Laner abandona sua rota e se posiciona numa sentinela de controle, de forma que não indica onde será a próxima ação da Cage. Nesse momento, a RPG não tem nenhuma visão de revolta, que vai fazendo sua rotação para a rota inferior, junto disso, Tokers aproveita a breve saída de N para avançar a rota do meio. A Cage tem as suas duas rotas solo avançando, e consciência de que o caçador adversário está em algum dos campos próximo ao azul. Com essas informações, eles realizam uma troca de danos sem ameaças na rota inferior. Cabu usa o inquebrável para proteger Sarkis, mas ele não consegue evitar o espeto de osso de Jockster. Sem a possibilidade de proteger o atirador, Mikão também vê o espaço para encaixar a barragem incendiária com o objetivo de apenas reduzir a vida dos oponentes. Mikão ainda atinge um disparo nítico em Sarkis, mas não engajam na luta. O momento ainda é de reduzir a vida de Sarkis para levar a melhor no caso de um gancho. Revolta começa a se aproximar pelo rio, e Yang volta para levar mais uma onda de tropas na rota superior. N permanece na rota do meio, e essa informação é de grande valor para Cage. Se N está no meio, isso significa que Carioca não parou para fazer o azul, e portanto ele iria para a rota inferior para reduzir a pressão natural do 2 contra 2. A descida de Revolta já é esperando que haja iniciação da dupla de Ash e Brown. E como Sarkis já está com menos da metade da vida, ele pode ser explodido pelo dano do Nocturne. A RPG ainda procura o melhor momento para iniciar. Revolta está apenas esperando a hora de entrar na jogada. Mikão se separa de Jockster e a tropa canhão dá condição para o ulti-portejo de Brown. Sarkis vê a oportunidade e atinge Mikão com a flecha de cristal encantada. Cabu pega a sequência e ainda usa o flash antes da pressura glacial para garantir o controle de grupo nos dois oponentes. Os caçadores reagem ao mesmo tempo. Carioca começa a avançar com o domínio congelado, mas a Paranoia é capaz de trazer o Revolta antes na jogada. Com tudo sendo utilizado, Sarkis percebe que não tem como resistir a jogada da Cage e gasta seu flash ofensivamente para tentar eliminar Mikão. Mas ele consegue usar a translocação arcana no momento em que o atordoar dos golpes concursivos é ativado. De forma que ele continua fora do alcance da Ash que tem sua visão reduzida pelo Nocturne. A chegada de Revolta é determinante e a Ash não é capaz de resistir ao dano do impacto. O Portador do Anoitecer garante mais dano e a ressaca espectral causa atordoamento nos dois jogadores da RPG, finalizando o abate. O teleporte de Ang está chegando junto com Tokers, que vem pelo Flam. Ryze usa seu flash e consegue garantir a prisão de runa com o fluxo de feitiço. Carioca ainda usa seu flash, mas percebe que não conseguirá sair do avanço do Aatrox, que acerta as correntes infernais. Trundle tenta voltar para perto de Annie, mas o controle de grupo da Cassiopeia não evita a morte das profundezas. Cabu, que usou o cronômetro, sabe que é questão de tempo só a morte. Ele ainda consegue sair do espeto de osso com Eu Te Protejo, mas não ganha distância suficiente e também é finalizado por Jockster. Espero que tenham gostado de mais essa grande jogada. A escalada da Vivo Kate continua contra a CNB nesse sábado a partir das 13 horas. Te vejo lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!